Cleiton Lee, vocalista da banda Disco Praise E te posso ver Tu caminhas sobre o mar Tu não esteve a tua mão Tu caminhas sobre o mar Vem em minha direção O Beca Costa Pra sempre amei Pois tu O perna sobre o céu O pastor Cleberson Barroso De onde virá o meu socorro Eu não temerei O escuro da noite Eu não temerei Eu não temerei Fernandinho Do Nandas Evedo Passora Cristina Serpo É como a palavra do Senhor Que sempre se renova A cidade de Cascavel Onde está Bonfim Music Space Na Alemanha França Espanha Inglaterra Portugal E outros lugares Os países ali Foram mais de três meses Pregando a palavra de Jesus Cristo Romanos 8, 18 Para mim o tempo certo É que as aflições Desse tempo presente Do dia de hoje Desta manhã Desta tarde De hoje As aflições Do dia de hoje Para mim o tempo certo É que as aflições Desse tempo presente Não podem Nem devem ser comparadas Com a glória que em nós Há de ser revelada Revelada E nesse momento Fala aí galera Laércio Bonfim Aqui diretamente Do Bonfim Music Space E hoje Estou muito feliz Aqui com a presença Do pastor David Serpa E teve sua turninha Na Europa Olá meus queridos Vocês que estão acompanhando A gente aí Do outro lado da telinha Muito bom poder estar aqui Com os estúdios Bonfim Music Space Novamente com ele Com o meu grande amigo Laércio Bonfim E é muito bom poder voltar aqui Nos estúdios Para poder falar um pouco Sobre a turnê Que aconteceu lá fora No exterior A turnê que A gente retomou Aqui no Brasil E um pouco Dos projetos Do Ministério David Serpa Amém Glória a Deus Vamos começar Com a música já pastor Vamos Vamos lá Ó Quando eu estive aqui Há alguns meses atrás Eu cantei a canção Pai Nosso Que é a canção de trabalho Do CD e DVD Pai Nosso Mas eu gostaria De cantar a canção Te posso ver Também é do disco Do CD e DVD Pai Nosso Nesse ano 2017 Estamos produzindo O disco Que talvez lançaremos No final desse ano Ou no comecinho Do ano 2018 Que é o CD e DVD Confio em Ti Que tem a participação especial Isso foi dito Da outra vez também Do Nani Azevedo Regi Daneses Fernandinho Pastor Cleberson Barroso A minha esposa Pastora Cristina Serpa Mas essa canção aqui É do CD atual Te posso ver Participação especial Mais do que especial Do meu querido amigo Cleiton Oli Vocalista da banda Disco Praise E essa canção Ela tem uma história bacana Te posso ver O nome dessa música Foi um sonho Eu tive um sonho Naquela madrugada Eu sonhei quando eu acordei Daquele sonho Eu peguei o meu violão E escrevi essa música O frio alcançou o meu barco O medo alcançou os meus sonhos E as estrelas O vento que soprou tão forte Quase me levou pra longe E as estrelas E as estrelas onde restam Sem forças Clamo por ti E te posso ver Tu caminhas sobre o mar Bem em minha direção As águas tentam me afogar Tu me estende a tua mão Tu caminhas sobre o mar Vem em minha direção As águas tentam me afogar Tu me estende a tua mão O vento que soprou tão forte Quase me levou pra longe E as estrelas E as estrelas onde estão Sozinho e tão assustado Entregue a minha própria sorte Eu perdido Sem direção Sem direção Sem forças Clamo por ti E te posso ver Tu caminhas sobre o mar Vem em minha direção Vem em minha direção As águas tentam me afogar Tu me estende a tua mão Tu caminhas sobre o mar Vem em minha direção As águas tentam me afogar Tu me estende a tua mão Te posso ver Fazer missões lá na Europa Já é um trabalho que nós desenvolvemos Há 16 anos Então são muitos anos de idas e vindas Murei alguns anos na Espanha Alguns anos na Inglaterra Fiz missões ali Mas as experiências Os pontos Não apenas nessa viagem Mas em tantas outras viagens Que nós fizemos lá dentro E fazemos Esse ano mesmo O ano de 2017 É um ano que A partir do mês de novembro Depois da convenção estadual A nossa convenção estadual Que é realizada no mês de novembro Depois da convenção Nós estaremos indo A Europa novamente E temos mais Duas turnês importantes Além da Europa Demos aos Estados Unidos E ao Japão Ainda sobre a Europa Estaremos Porque é do ladinho É pertinho Ali da África do Norte Sabe? Um dos lugares que A gente desenvolve um trabalho Em células No Marrocos Na Argélia Na Tunísia Esse ano de 2017 No finalzinho do ano de 2017 Estaremos viajando É como a palavra do Senhor Que sempre se renova Às vezes A gente escuta alguém falar Por exemplo Sobre a mulher do fluxo de sangue Ou sobre o cego O Bartimeu E são histórias Que são tão conhecidas Pela igreja E pelas pessoas lá fora Mas sempre quando é contada Você aprende algo novo Pelo ponto de vista De alguém Pelo que o Espírito Santo Decidiu nos revelar Naquele dia Naquele momento Daquela mensagem Então Durante os meus anos Viajando Fazendo missões Lá fora No exterior Em tantos países Coisas que fizeram Com que minha vida Mudasse Em algumas áreas São os testemunhos Dos missionários Que eu conheço Lá fora Dentro dos campos missionários Testemunhos Dos irmãos Das igrejas A forma como Eles se relacionam Com eles E a forma que Eles me permitem Que eu também Me relacione com eles Trocando experiências E ouvindo deles Não apenas A história Do dia a dia deles Mas vendo neles Algo diferente Sabe Parece que Aquelas pessoas Que estão Em campo missionário Arriscando Tudo Dando o seu tudo Vivendo o seu máximo Na obra Parece que eles Respiram Deus De forma diferente E sempre há transferência É por isso que eu procuro Sempre estar com essas pessoas Também Porque parece que Sempre há transferência Daquilo que Deus Sopra sobre a vida Dela Delas Para as nossas vidas Também Quando nós Estamos Estamos com eles Trabalhando No mesmo objetivo Que é ganhar a alma Viver o reino Provocar o mundo espiritual E tentar fazer Com que aquela nação Aquele povo Também Conheça o Deus Que nós servimos Então Deus Ele me deu Ao longo desses anos Nessas viagens Muitos amigos Eu acredito Laércio Em relacionamento Sabe É importante Se relacionar Então graças a Deus Hoje nós temos amigos Inclusive a cidade A cidade de Cascavel A cidade de Cascavel A cidade que nós estamos A tua cidade A cidade onde está Os estúdios Da Bonfim Music Space Ela recebeu um grande amigo meu Um missionário Pastor Alex Bovo Ele esteve aqui Ministrando na igreja Do pastor Cleberson Barroso Um pastor Que tem um ministério lindo Um ministério extraordinário Lá na Espanha Ou seja Um missionário lá da Espanha Veio pregar numa igreja Aqui Na cidade de Cascavel No Brasil Porque houve uma ponte Houve um intermediário E Claro Isso automaticamente Já provoca Que Haja portas abertas Não apenas Para o pastor Cleberson Barroso Por exemplo Mas para todos Os irmãos Da igreja dele Os membros E automaticamente Essa porta Ela se enlargue Cada vez mais Para que haja também A possibilidade Que os outros missionários Que estão crescendo Em Cristo E na obra Lá na Espanha Possam vir Não apenas na igreja Do pastor Cleberson Barroso Mas em tantas outras igrejas Aqui na cidade de Cascavel E fazer um trabalho Extraordinário Um intercâmbio Onde as pessoas Podem trazer E levar Outras pessoas A minha esposa A pastora Cristina Serpa Eu a conheci Lá em Londres Na Inglaterra Ela fazia missões Eu havia acabado De ir da Espanha Onde eu morei muitos anos Para estar na Inglaterra Fazendo missões também Fomos amigos Fizemos missões juntos Tivemos três encontros Que foram impactantes Em nossas vidas Como amigos Como missionários Como parceiros Até Chegar o dia de um Convidar o outro No caso Eu pedi Que ela casasse comigo Ela também Já segurava Para fazer esse convite A minha esposa E eu Nós nunca namoramos A gente decidiu casar Fomos amigos Na Inglaterra Fomos amigos Na Espanha Aqui no Brasil Nós nos reencontramos Fazendo missões também E daí a gente decidiu Casar A gente casou Então Deus Nessas minhas viagens Lá fora No exterior Ele me deu Um ministério Ele me deu Uma esposa Ele me deu Um ministério Uma esposa Ele me deu Amigos E me deu Experiência E maturidade Para desenvolver O trabalho Que nós Vimos desenvolvendo No Brasil Há três anos Que é desde Quando nós voltamos Ao Brasil E especificamente Nessa viagem Que fizemos agora Em dezembro Do ano 2016 Até março Da Ásia Da África Da Europa E cada um deles Falam Eles falam Sobre a experiência A forma como Jesus chegou Até eles Sabe Jesus chegou De uma forma Diferente Só que trazendo A mesma graça Só que Isso me Me deixa impactado Sabe Isso mexe comigo A forma como Jesus Ele aborda Cada pessoa Em seu país Em sua cultura A forma como O Espírito Santo Ele convence Essas pessoas E tudo o quanto Meu Deus tem feito Na vida dessas pessoas E o quanto tem refletido Na vida de outras pessoas Ao ponto dessas pessoas Essas mesmas pessoas Influenciar Outras pessoas A conhecer Cristo Isso pra mim Maravilhoso Isso pra mim Maravilhoso Mas graças a Deus Estamos no Brasil Novamente E estaremos no Brasil Viajando Todo esse Brasil Novamente Para a grande Palavra do Senhor Jesus Cristo Até que o Senhor Nos dê a oportunidade No final do ano Estar novamente Com os nossos amigos Com os nossos irmãos Para a grande Palavra do Senhor Jesus Cristo Fazendo aquilo Ao qual nós Fomos chamados Para fazer Que é provocar O mais alto Os céus E o mundo espiritual Para que Deus sopra Um vento diferente Mude o curso De todas as coisas E nos favoreça Como irmãos Como igreja No nome do Senhor Jesus Cristo A canção Confio em Ti É uma das músicas De trabalho Do novo CD e DVD E no nosso canal No Youtube Tem já o vídeo Lírico Da canção Confio em Ti Do pastor David Serpa E a participação especial Desse grande amigo Parceiraço Que é o pastor Cleberson Barroso Assim ó E levo os meus olhos Aos montes De onde virá O meu socorro Meu socorro vem dos céus 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 Sei que tu guardarás meus caminhos Tua palavra me faz entender Que meu socorro vem dos céus 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 Não temerei O escuro da noite Não temerei Persecções Não temerei Posso te ver Confio em ti Não temerei O escuro da noite Não temerei Persecções Não temerei Posso te ver Confio em ti Eleva os meus olhos aos montes Glória a Deus, que música linda, né? Então, pastor, temos aqui o seu CD e DVD, Pai Nosso. Amém! Se alguém que está assistindo nesse momento quiser adquirir esse CD e DVD, como que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer, pastor? Queridos, olha só, para você que é da cidade de Curitiba, aproveitar e mandar um abraço e um beijo para todos os meus queridos amigos, meus irmãos da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja que eu congrego, os meus pastores, pastor Jorge Basso, pastor Augustinho Basso. Olha só, na nossa igreja, lá em Curitiba, tem um espaço, uma livraria que vende CDs, DVDs, livros de alguns irmãos conhecidos no Brasil, no exterior. E dentre eles, tem lá também o CD e DVD do pastor David Serpa. Então, você de Curitiba pode estar lá na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na nossa livraria, e pode estar adquirindo o CD e DVD do ministério David Serpa. Algumas outras igrejas pelo Brasil vendem suas livrarias, o CD e DVD Pai Nosso, algumas igrejas lá na Europa. Você que vive na Europa, você que me conhece daí mesmo, que me enviou na tua igreja ou ministrando na igreja de alguém, procure o teu pastor certamente na tua igreja e esteja vendendo o CD e DVD Pai Nosso, o CD é um lugar do pastor David Serpa. Mas existe também uma forma muito eficaz de adquirir o material do pastor David Serpa. Gente, olha só, além do número 419-9590-0642, 419-9590-0642, esse telefone, ele é o WhatsApp, você irá entrar em contato e alguém irá te informar de uma forma muito bacana de como você receber em casa, sem sair de casa, o box duplo com o CD e DVD Pai Nosso e os livros do ministério David Serpa. Amém, queridos? Porque daí o querido irmão que está nos seguindo lá, do outro lado da telinha, ele vai dar em contato lá no WhatsApp e eles vão mandar o número de uma conta, aí você irá depositar, eu acho que são R$32,90 para aquela pessoa que pede em casa e chegará na tua casa por R$32,90, o CD e DVD Pai Nosso e o livro, o chamado de um escolhido. Você está pagando um kit, é o box duplo com CD e DVD, mais o livro chamado de um escolhido. Lá eles vão te dar informações de como são os preços e a forma de pagamento, onde depositar, como depositar. E em até cinco dias úteis chegará na tua casa o CD e DVD Pai Nosso e o livro chamado de um escolhido. Mas você pode comprar só o livro, como você pode comprar também pelas redes sociais, só o CD ou só o DVD, o CD e DVD ou os outros CDs do ministério David Serpa, aquele do ano passado, né? 2015, foi lançado em 2015, na verdade, ainda é atrasado. E eles te darão informações sobre o novo disco que estamos lançando, né? Que estaremos lançando, que é o CD e DVD com Fio em Ti, com a participação do Nandes Evedo, Regis Anécio Fernandinho, Cleberson Barroso, a professora Cristina Serpa e eles te passarão as informações de quando lançaremos o disco e já estará à disposição do público. O ministério do pastor David Serpa existe já há mais de 16 anos, estamos indo já para 17 anos e a gente viaja ministrando muito louvor, palavra e adoração, somos missionários, conferencistas, pastores, são 31 países, 5 continentes para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então você que já nos acompanha, você vê a seriedade que é o ministério, a gente prega no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? E parceiros, pessoas parceiras estão conosco também, como o Lázaro, o Disco Prez, a Beca Costa, toda essa galera que canta com a gente, né? Então é um ministério sério, é um ministério que tem também o seu material, CDs, DVDs, livros, né? E uma história, um testemunho, você pode entrar nas nossas redes sociais e buscar sobre o nosso release, a biografia do pastor David Serpa. Como é que você, como é que funciona para levar o pastor David Serpa na tua igreja? Não existe cachê, é apenas uma oferta de amor, uma oferta de amor, né? E nós estaremos indo à tua igreja, iremos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, será com essa oferta de amor que nós iremos continuar desenvolvendo o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Olha só, se você for curioso e entrar lá em nossas redes sociais, você vai entender e você vai aprender que o ministério David Serpa ajuda não apenas em missões aqui no Brasil ou lá no exterior. Não, o ministério David Serpa ajuda a construir igrejas também lá na África. Inclusive, existe um casal de missionários lá em Moçambique, na província do Niassa, vocês vão ver o apelo deles em minhas redes sociais, pedindo que os pastores nos ajudem, ajudem o ministério David Serpa a construir, a ir até eles, onde eles estão, e a construir, nos ajudem a construir duas salas para crianças nessa igreja que eles têm lá no Niassa, no norte de Moçambique. Então, todo o material vendido do ministério David Serpa e toda a oferta de amor que nós recebemos, que as igrejas têm nos honrado, existe toda uma divisão, existe aquilo que é para produção, para que nunca paramos de continuar produzindo. Todas as canções são autorais, existe um gasto, é importante que as canções cheguem na vida das pessoas, às vezes a música, o CD e o DVD chegam onde nós não conseguimos ainda chegar. Eu gosto muito porque eu sou apaixonado, sabe, por Romanos capítulo 8, versículo 18, sou apaixonado por esse versículo. O apóstolo Paulo está escrevendo para as pessoas daquela época, aos romanos daquela época, para a igreja. Só que graças a Deus que essa palavra, que a palavra do Senhor se renova todos os dias, graças a Deus que essa palavra, ela se renovou também ontem e hoje, uma vez mais, e certamente se renovará amanhã também, por isso que essa palavra também nos alcançou, Romanos 8, 18. Para mim o tempo certo é que as aflições desse tempo presente, do dia de hoje, desta manhã, desta tarde, de hoje, as aflições do dia de hoje, para mim o tempo certo é que as aflições desse tempo presente não podem nem devem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E nesse momento há uma promessa de Deus, a glória do Senhor, ela há de ser revelada em minha vida, na tua vida, na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, até a quarta e quinta geração de tudo quanto vier de você. Então, simplesmente faça da situação que você conhece, disso que você está vivendo, ou que está sentindo, uma oportunidade. Faça de tudo isso uma oportunidade para adorar a Deus e simplesmente adore a Ele. Provoque os céus, chame a atenção do Senhor, dê um soco no mundo espiritual, faça com que eles te vejam nesse momento. E tenha certeza, nada do que você conhece se comparará com aquilo que o meu Deus fará em tua vida, hoje e sempre. Laércio, para convidar o pastor David Serpa, é o mesmo e-mail de como adquirir o material dele. É pelo telefone 419-9590-0642 ou pelas redes sociais. Escreve David Serpa lá no Facebook e já adiciona ele. Já segue ele lá no Instagram e você vai ter um contato direto comigo. Tem as pessoas que me ajudam, que auxiliam, existe um escritório, mas eu também, ó, eu ponho a mão na massa, eu fico junto com eles e é bem provável que você escreva lá e eu te responda. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. É, eu tenho que falar a canção Pai Nosso, queridos, porque essa canção aqui é uma canção que... Eu tinha 21 anos de idade, foi uma experiência minha com Deus lá no Marrocos, em Marrakech. Só agora eu gravei essa canção, é a tema, a música de trabalho do CD DVD Pai Nosso. Curte ela aí, ó. Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás em mim, santificado, exaltado, seja o teu nome pra sempre. Amém. Pois só tu governas sobre os céus, governas terra e mar, governas o universo inteiro. Deus, Deus, e que seja feita a sua vontade aqui na terra. Como nos céus, pois só tu governas sobre os céus, governas terra e mar, governas o universo. Deus, Deus, e que seja feita a sua vontade aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Quem gostou, curte, compartilhe com seus amigos. Bom Fim Music Space, deixa a música fazer parte da sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém.